Olha só gente, nós estamos aqui na Semana Municipal de Artesanato Caxiense E aqui é o estande da Secretaria de Políticas para as Mulheres E eu vou falar aqui com a Conceição, né? Conceição que vai mostrar um pouco desse trabalho Aqui é o trabalho de várias artesãs juntas, é isso? Aqui é o trabalho da artesã, aqui é o estande de bônus de prato, né? Acho que isso aqui é um prato de material muito bom, né? É belíssimo, um bom acabamento, né? E uma boa promoção aqui, um a quinze e dois a vinte e cinco Um a quinze reais e dois vinte e cinco Por isso tá bom também, né? Olha aí, você que tá em casa aí pode ver aqui também O estande da Secretaria de Políticas para as Mulheres Aqui tá voltado apenas para os panos de prato, correto? Panos de prato, é suplá, né? Suplá também, né? É suplá aí o nome? É, suplá Suplá Outros panos de prato Olha lá, beleza Arranjos também, né? Ah, eu pensei que o arranjo era só para adornar, mas tá à venda também, né? Muito bem, esse aqui tá a cinquenta, ah, cinquenta reais Cinquenta reais Cinquenta reais, exatamente Ih, tá bonito, hein? Olha aí Muito bem Mas tá aí, gente, olha Esse aqui é o estande da Secretaria da Mulher Então vem aqui ao Centro de Cultura Muita riqueza Com o nosso artesanato E aproveita e dê uma olhada aqui no estande da Secretaria de Políticas para as Mulheres Também, né? Muito obrigado, Conceição E convida o povo, né? Convidar o povo pra vir, né? Isso, pode vir aqui, tem muita novidade Muita coisa bonita Muito bem Muito bem Até o dia nove, todos podem ver Só lembrando também que a Secretaria de Políticas para as Mulheres Tem uma loja no Shopping Center da cidade Mas durante essa semana municipal do artesanato Esse material também tá sendo exposto aqui Então aproveite, compre E vamos incentivar o nosso artesanato caxinhense Que é muito rico, né? E vamos lá Obrigado.